33 99 11 14 43 é telespectador me ajuda aqui fi porque eu não aguento não essas matérias doida eu eu piro aí ó a conversa do lado que eu escuto aqui ó limpei os ouvidos limpei meus olhos estão lacrimejantes e aqui aqui é o seguinte tô pra te falar que é um dos melhores almoços que já foram postados aqui até hoje tá é um dos melhores que já foi postado bora almoçar o gabigol falou que a beterraba estragou tudo por isso que ela é anêmico daquele jeito né ele não come nada bora almoçar nico toda hora ao conselho do dia do rafael não insista naquilo que deus já te livrou bora almoçar nico aqui é o rafael de medina quanto tempo gasta aqui até medina também né não vai dar para chegar nesse amor você quer o que gabigol você que não gostou da da beterraba aqui é o inhame eu amo la monia o feijãozinho a carlinha de porco parece que é uma costelinha um arrozinho aqui tá filé o arrozinho tá com rapa que eu já vi daqui ó e é isso aqui que eu não entendi o que que é o negócio derretido lá camarão né não parece que é um um o melete é esse moço que vocês colocaram para treinar com la monia aqui deu três opiniões que até hoje as três a sua ladinha boa que que é esse aqui dessa é um molho tipo cozido de ovo que ele falou você coloca o molho vai jogando os ovos assim minha mãe fazia lembrei bom demais bom demais chama cozido é tipo não melete não melete é partido você não bagunça não olá nico me chamo maxwell gostaria de mandar um abraço para o meu filho maxwell noa ele é esperto né ele chama o maxwell a esposa falou assim vamos colocar o nome do filho de noa ele falou assim concordo aí nós que estava indo lá para o registro né civil cartório falou assim amor noa fica massa mas por que que não coloca maxwell noa para ficar mais é isso mesmo que ela estava em estado para o herperal né é sobre efeito dia merda olha lá maxwell noa e pra mãe dele a debora é a debora ô debora esse você concordou debora amo muito eles abraço nico obrigado cara do pai diz o maxwell olha lá deixa eu ver se é mesmo ah parece parece aí debora ó viva a resenha ô maxwell tamo junto garoto deus abençoe você e o maxwell noa e um beijo também no coração da debora debora o maxwell está me seguindo lá no instagram próxima boa tarde nico manda um abraço para as minhas filhas mari tamires seria mary more que pronuncia mas eu tô no brasil é mas eu tô no brasil o a pra mim é a não é meu meio não mary more tamires e meus netos quer lo mine mais um abração para sua equipe ó um beijo para todo mundo da sua família só nome difícil marília ferreira próxima ah é ele falou que eu ficaria tentando aqui enquanto não acerta essa não vai passar não mas não vai passar não vai passar não vai passar não vai passar para mim de novo amanhã que eu vou treinar esses nomes não são difíceis